Vamos fazer já a cabeça? Não! O pé! Alô, alô, Brasil! Alô, alô, Europa! Alô, alô, Rio de Janeiro, meu amor! Cidade maravilhosa! Sua terra, né? Estamos aqui na praia pra ver o povo rico e o povo pobre, como eles se comportam e ver corpos também, né, Cariuxa? É verdade, corpos, assim, igual o meu, tudo natural. Grinchampione e Cariuxa! Cariuxa! Essa praia é chique, tem wi-fi, internet pros clientes. É bom que as pessoas mais simples não tenham aquele, aquele pacote de internet muito longo. Mas nem tem pacote, nem de supermercado, né? Não é de internet, né? Primeira piada do dia. Arrasou, até ri. Sai do celular! Que linda! Gostei do biquíni! Em cima toda tropical, embaixo todo amarelo, desespero, que era um homem. Ah, voltinha, deixa eu ver. Olha, tá minha tocha, deixa eu arrumar. Adorei esse terenê, esse dread. Um dread chique, não é igual o da mente gata, que parece uma cebola, o dela é chique. Cadê o sovaco? O sovaco dela é bonita, da mesma cor da pele, não é marrom. Qual que é seu sovaco, Cariuxa? Ah, meu é marrom, porque eu sou pretinha, tem muita melanina. Mas eu vou pegar uma espermutinha pra poder fazer um clareamento. Passa candida, que clareza. Sim, que é bom cocô de pombo também. Parece que você tem vitílico. Ei! A gente quer saber se você é fino ou farofeiro. Eu sou fino. Ah, tá! Fino com esta carteira aqui do lado da sua. Quantos países você já foi? Dois. Rocinha e Vidigal. Deixa eu ver o corpo, como é que tá. Traças são insetos terríveis, que causam um bom estrago em nossa casa, tanto em livros e papéis, quanto em roupas. Se alimentando de tecidos até chegarem na fase adulta, quando se transformam em mariposas. Eu só vi que tá fazendo vestido, olha. Uma sondil. Parece cocô na sunga, que é a marquinha, gente. Farofeiro, gente, ó. A vodka de olho. Ai, tá bom. Olha, é. Não faz isso, não. Mano, eu já botei coisa pior na boca e tô aqui viva, graças a Deus. Qual é seu nome? Conchita Hudson, é Woodson em português. Vocês fazem amor na areia? Farofinha aqui, na linguiça. Que cara de menina de família. Marília. Qual é seu nome? Marília. Olha, o biquíni dela tem um tricô, meu bem. Só esse biquíni é 400 pau. Ela tem um p***zão de crioula. Ela é branquinha, mas tem a bunda de neguinha. Como é que é a bunda de mulá? É assim, igual a minha. É verdade, viu? Deixa eu ver o seu corpo. Bonita ela. Toma, vai devagar. Ficou, carioca. Chá. É bom? Prefiro mineiro. Mineiro come quieto. É, fica parado assim, ó. Qual que é a diferença entre a praia chique e a praia mais assim, lascada? Você que tá aqui em Ipanema. Tá bem lascado, né? Olha lá o outro comendo uma quentinha dele. Ah, não. Ele comeu primeiro a carne e depois comer a mistura. Ó a voltinha sereia. Com o fim da pesca comercial, a população de baleias que corria risco de extinção aumentou. O Instituto Baleia Jubarte calcula que, hoje, quase 20 mil baleias passam por aqui todo ano. Quanto tempo você não faz amor? Tá triste, né? Não, deixa eu fazer as contas. Nossa, que tanto tempo assim. Não, 6 horas. Caraca! Consigo! Que safada! Que cachorra! Essa praia tá bem popular. Tô adorando isso, gente! Olha, você não come não? Muito! Olha que sortuda! Se bate um vento, você vira pipa, né? Tá querendo entrar na garrafa? E qual é teu nome? Nayara. Mayara! Cadê aquele namorado de frutos seu, Mayara? Mayara, cadê aquele namorado de frutos seu, Mayara? Ai, eu gosto de gente popular. Eles que fazem pra gente rir, manda. Vamos pro povo chique, pelo amor de Deus. Nossa, mas que barriga gostosa. É bonita. A barriga é negativa. É igual a minha conta, é negativa. Mas a bunda é positiva. Trabalha com o quê? Eu sou advogada. Será promoção pra fazer faculdade de direito? Ah, tá. Tem muito curso. Complicado é passar a dar, o AB. Essa aqui é o AB. É, eu sei. É aquele absorvente que a mulher coloca, né? Cariúcha é cultura, minha gente! Dá uma voltinha, deixa eu ver. Olha, bundinha boa, honesta, peito natural. Amiga é um espetáculo. O peito da amiga me faz querer voltar pro vento de mamãe a me amamentar. Qual é teu nome? Maite. Olha que diferença, Maite. Tácia. Tá. Cariúcha. Ah, mano, me chorou. K, carioca, e o CH, uxa de uxa, cariúcha. Entendeu? Você trabalha com o quê lá em Botucatu? Curinário. Ah, eu queria que vocês me medicassem. Christian! Nossa, pobre! Eu tô me sentindo! Você não sentou com elegância. Eu tô me sentindo naquelas festas milionárias em Miami Beach. Não penso lá, não, Bem. Que eles pouparem. Pouparem! Pouparem! Você não sabe sentar com elegância. Cariúcha, eu queria que você fosse esse tipo de moça. discreta, magra, sorri na medida certa, bem criada. Ah, não, não, não. Eu sou bagaceira. Ela chega, o shopping abre pra ela. Claro, a porta é automática. O que você acha, assim, da pessoa que insiste no loiro? Não sei. Eu sou alemã. Então tá bom. Hitler nasceu aonde? O Hitler? O Hitler é da Áustria. Aí você acertou. Cariúcha é cultura, minha gente. O biquíni dela é de as velas de longe, com esse biquíni e esse batom. Eu tô vendo o farol aceso do biquíni, ó. Acende o farol. Acende o farol. Dizendo, venha gringo, venha gringo. Você faz o que da vida além de enlouquecer gringos? Eu sou contadora. De lorota pra onde? História! Também. Você pega muitos boys aqui na praia? Minha vida sexual é ativa. Quantas vezes por semana você ativa ela? Cinco a seis. Jesus, a periquinha tá virando durinha, né? Seis vezes por semana. Cara, eu tô um tempo sem transar. Cara, eu acho que eu tô... Com a Fifi. O que é Fifi? Eu nunca pensei com a Fifi. Aham, tá bom. No pânico, você pegaria o Emílio? Ah, claro. É o patrão, meu amor. Emílio, o que que eu faço pra poder ficar na bancada? Hein? Chupa um pirulito. Hello, where are you from? Argentina. Ah, não é gringo. Eu queria saber por que dá muita Argentina aqui no Brasil. Que a faça já é mais barata. Primeira vez no Brasil. Sim, primeira vez. E gostou, me roubaram o celular. Bobaram o celular? Normal, normal. Aqui é Brasil, amor. De eu falar espanhol muito bem, eu sou espanhola, ó. Quero uma festa. Festa. Ah, quero uma festa, sim. Dá-me festa, verás que pouco cuesta. A vida só mostra uma oportunidade. Olha, gostosa. Olha, aprendeu a rebolar a crê brasileira. Quer ver? Que lindas. Vai, cariuxa. Ai, gostosa. Vocês são namoradas? Sim. Você é namorada dela? Nossa. Não compreende? Compreende. Compreende sim. Ô, gringa, tu compreende? Olha, ela mentira. Vem cá, eu tenho... Ai! Meu sapato de grife italiano. Para que tu pegou isso lá na 25 de março. Tá bom. Sei que você tá com medo de molhar o cabelo. Vai lá, mergulha e bota o cabelo mergulhado. Olha como eu sou cruel. Ah! Ai, ela voltou o cabelo dela. Que linda. Meu cabelo era bom. Mas quero dar essa carinha hoje, só faz o mesmo. Ai, eu não vou não. Dá uma voltinha. Olha que linda. Que corpos cultural. Menina. Tá com quantos anos? Uns três. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Sabe como é que o time que ela é rica? Olha o detalhe da unha. Isso aí na favela faz, eu tenho minhas unhas. Mas eu fiz nada na minha comunidade. Eu tô bonita pra caramba. Tem namorado? Tenho. Qual o nome dele? Bruno. Bruno me traiu, Leonardo me traiu, Rodrigo me traiu, Mauro me traiu. Todos te traíram, né? Por exemplo, aquele homem lindo ali. Qual é seu signo? Gêmeos. Gêmeos, faz suas vezes. Sempre você? Virgem. Não, ela é virgem. Vai doer. Vai doer. Vamos dar um mergulho? Vamos junto, eu vou com ele. E foi mais uma matéria maravilhosa, meu amor. Na minha cidade. O Rio de Janeiro é todo nosso. Tá no pânico? Tá na Band.